Olá amores da Tia Nanda, tudo bem com vocês? Hoje iremos trabalhar a nossa coordenação motora. E o que a gente vai precisar? Pede aí o papai, o sapato dele ou então o tente da mamãe que tenha cadastro. Observe esse sapato da Tia Nanda, ela tem um cadastro. Então a mamãe vai auxiliar vocês a ensinar a colocar um cadastro no sapato. E assim a gente vai estar trabalhando a coordenação motora. Vamos lá? Eu vou colocar aqui a pontinha. Agora é a vez de vocês trabalhar a coordenação motora usando o sapato e o cadastro, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!